Empresário chinês suspeito de desviar testes da covid-19 continuará preso. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O empresário foi preso em flagrante durante a operação da Polícia Civil de São Paulo, que identificou o desvio de aproximadamente 15 mil testes para o novo coronavírus. A carga estava avaliada em 80 mil reais. De acordo com a investigação, os testes vieram da China e foram desviados do Aeroporto Internacional de Guarulhos para um depósito particular do empresário chinês. O produto seria negociado de forma clandestina. No local, também foram apreendidas armas, munições e cerca de 25 mil reais. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de liberdade. No STJ, a defesa argumentou que ele faz parte do grupo de risco da covid-19 por ter quase 60 anos e problema cardíaco. E na prisão, estaria mais exposto ao contágio. Porém, o presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha, negou o recurso. Ele afirmou que não identificou ilegalidade na prisão do empresário. Com isso, o chinês vai continuar preso.